Fala meus amigos, tudo bom? E aí, vamos tirar uma experiência aqui, lembra das cenouras? Olha lá, plantamos mais, bastante, uma quantidade bem maior. Cenouras, a gente está fazendo dois testes aqui que é bem legal. Essa daqui, dá para ver que a gente não podou tanto, está vendo? Ela está sem poda. O papai e o nosso parceiro aqui que trabalha junto com a gente, aqui tem cenourinha para tudo quanto é lado já, está dando para ver lá. Aqui já deu uma raliada, né pai? Já foi plantado, menos para a gente testar, não é isso pai? Foi. Pai, aqui está com, pelas minhas contas, pela foto que a gente tirou, está com dois meses. Cenoura é quantos dias mesmo? 120. 120. Dois meses, 30, 60 dias. Nós estamos na metade do caminho, não é isso? Estamos na metade. Aqui só lembrando que a gente faz um sistema semi-hidropônico com areia. Vou dar uma cavucada aqui, é areia e areia. Não tem nada. A gente está gostando muito desse processo, desse trabalho. Tem um ano, né pai, que a gente tem essa... Um ano. Um ano. O que já foi plantado aqui, pai? Ah, foi plantado muitas coisas. Cebola, salsa, beterraba, batata, couve-flor. O que você acha que não dá certo, pai, aqui, plantar aqui? Não deu certo? Você achou alguma coisa que não deu certo? Não, tudo dá certo aqui. Tudo dá certo. É legal a gente falar que essa daqui não foi feita nenhuma complementação com adubo folhear ainda. Não tem nada de adubação folhear aqui ainda. Só foi feito 25% da receita total lá de cima. Ô pai, tira uma cenoura aí para o pessoal ver. Você ia falar alguma coisa, pai? Não, não garante. Tira aí para o pessoal ver. Então, ela vai daqui... Está na metade do caminho, pai? Metade. E aí, galera? O que vocês acham? Só para a gente fazer um bate-papo aqui, para ilustrar aqui, vou colocar aqui no chão. Papai, qualquer coisa, você vai me corrigindo, pai. Aqui, geralmente, a cenoura, ela pivota primeiro para depois engrossar, não é isso, pai? É isso. Então, aqui, ela quebrou, está vendo? Então, é sinal que ela já está indo os 30, 25 centímetros daqui da... 25, 30 centímetros aqui, ela está indo lá no solado, na terra solado. E é legal dizer que não tem lona por baixo, não é, pai? Aqui é bruto mesmo, do jeito que tem que ser. Confirma para o pessoal, pai, é de 12 por 30 centímetros de espaçamento aí, né? O pinga-pinga. A mangueira, né? Já vem no coiso e aí a gente põe cruzado. Já vem na medida, a gente coloca cruzado, pinga-pinga. O pessoal me orientou esses dias de colocar fita de gotejo. Só que eu não tenho... Na época, eu não tinha, a gente fez assim e eu acredito que o resultado está sendo bem legal. O que vocês acham aí? O sombrite aqui, nesse caso, a gente usa ele para proteger a galinha, né, pai? Meus amigos, é isso, ó. Passando passo a passo aí das experiências que a gente vem fazendo, né? Aqui, um pedaço aqui, a gente acolheu o rabanete aqui, né? Aqui a cebola de cabeça está indo bem. A beterraba, a gente não conseguiu semente boa e foi atacada por pulgão. Bobeira nossa, uma semana sem passar por aqui, então você imagina a nossa correria. O pulgão praticamente comeu a beterraba, mas beterraba também dá muito certo aqui. Controle de pulgão, caldo de fumo, caldo de pimenta do reino, é muito fácil de fazer, né? Aqui, ó, opa, dá para ver, talvez, está vendo lá? Cenourinho para tudo quanto é lado já, outra remessa de cenoura. A batata da terra, batata doce, está doido para entrar lá para dentro, só que a gente não está deixando não. E aqui um outro canteirão de areia possível que vai sair aqui dentro do nosso sítio. Salsinha, a gente plantou um pedacinho ali, ó, fazendo um buraco da... Está vendo? Um pouquinho de salsa ali, está dando certo. Já foi testado, a gente sabe que dá certo. Galera, é isso aí, aqui no sítio Santa Rita, em São Domingos do Norte, a gente trabalha com sistema semi-hidropônico. O papai já está lá fechando para controle de galinha, principalmente. Ô, pai, para nós terminar o vídeo aqui, vou pedir vocês, né, um like aí, curte, compartilhe no nosso canal. Ô, pai, e aí, está animado de plantar um pouco mais? Fazer outra, né? Fazer mais uma, pelo menos, né? Que, pelo menos, a alimentação nossa vai ser de qualidade e diferenciada, não é isso, pai? Com certeza. Galera, abraço a todos e fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um.